Nós estamos agora mais uma vez no mês de março, iniciando uma jornada em defesa da luta das mulheres e no nosso caso em particular das mulheres professoras das universidades. É importante que esse mês seja um mês no qual se celebra a luta das mulheres para a conquista de espaço político, para a conquista de espaço na vida profissional, para a luta das mulheres em defesa de condições de trabalho, em defesa do voto, em defesa de participação na sociedade, de participação na política. Nós temos hoje nas nossas universidades um grande número de professoras. Arrisco a dizer que em determinadas faixas da nossa carreira nós somos até maioria em relação aos homens. O que só renova para a gente no sindicato a necessidade de olharmos para esse mês de março com muito cuidado, com muita dedicação na luta em defesa de que essas mulheres que hoje estão na carreira docente possam desenvolver o seu trabalho da forma mais produtiva e da forma mais respeitosa e da forma mais includente possível. Então nós do sindicato, do ADUFG, estamos aqui, além de celebrarmos esse mês de março, estamos também convidando as professoras e os professores para participarem da agenda que vai estar sendo desenvolvida toda no mês de março. A princípio nós temos agora, por enquanto, no dia 8 de março, uma grande caminhada que está sendo convocada pelos movimentos feministas, também pelo Fórum em Defesa da Democracia e também por nós, a ADUFG, que está programada para acontecer a partir das 9 horas da manhã na Catedral Metropolitana de Goiânia, com a proposta de realizarmos uma caminhada em direção à Praça Universitária. Então é um momento em que a sociedade escuta, ouve e nos vê mobilizando e levando as nossas pautas. Pautas muito necessárias hoje, esse mês, este ano, o 8 de março, vai ter como um dos temas centrais a luta contra a violência, contra o feminicídio, que a cada dia nos assusta enormemente.